José Luiz da Atena, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, se emocionou durante uma sabatina da Folha e UOL nesta sexta-feira, dia 13 de setembro. O apresentador chorou ao comentar sua campanha, admitindo que as pesquisas recentes o deixaram abalado. Segundo o Datafolha, suas intenções de voto caíram de 7% para 6% em uma semana, resultado que o fez desabafar. Eu tentei ajudar as pessoas a votar em mim. Até agora eu não consegui. O que eu posso fazer? Disse com lágrimas nos seus olhos. Datena expressou frustração por não conseguir realizar seu sonho de servir o povo. No final da sabatina, ele retirou os fones e se despediu emocionado antes do término da transmissão. Datena também falou sobre como a campanha política permitiu estar mais próximo do público. Ele relembrou momentos de interação com pessoas nas ruas e destacou o impacto emocional dessa experiência. A qualquer momento, voltamos com mais notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí